Por quê? É burrice, mano! Como é que é profissional, velho? Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal. Vamos lá para o primeiro dia da cobertura do último Major de CSGO. Vai ser o Major da Blast em Paris. Está sendo, na verdade, né, galera? E temos duas equipes brasileiras na primeira fase, na fase dos desafiantes. O Fluxo e a Pen. Inclusive, eles se enfrentaram logo na primeira partida, seis e meia da matina, cedinho, cedinho, e o Fluxo continuou dormindo até o final do dia. Mas a gente conversa mais um pouquinho sobre isso durante o vídeo. Então, vem comigo, deixe seu like, que é muito importante, galera, para você acompanhar todo o canal aqui, todo o conteúdo que eu trago, toda a cobertura do Major, tá bom? E é basicamente isso. Então, vamos nessa aqui com os highlights e também comentários. E depois eu vou trazendo para vocês aí as próximas partidas, beleza, gente? Vamos lá. Começando com o Pen e Fluxo, a gente teve essa primeira partida aí na Mirage. Um mapa que eles se enfrentaram no RMR das Américas, né? Naquela partida decisiva. E a Pen ganhou de 16x1. Então, dá para dizer que o Fluxo melhorou. Fez dois rounds, não é mesmo, galera? Então, está tudo ótimo. E continuou dormindo, né? Detalhe para a performance do Phelps, mano. Ele arregaçou, hein? E o Phelps ia arregaçar, como disse aí o rapaz do comentário. Mas vamos que vamos. A gente tem muita coisa para conversar aqui, galera. Aquela partida terminou 16x2 para a Pen, um espanco total. Já era o esperado, né? A gente ter uma vitória da Pen. Mas eu imaginava que ia ser uma partida equilibrada. O Fluxo teve muito tempo para se preparar. Muito tempo mesmo, galera. Durante, ao mesmo tempo, a gente teve a partida da FaZe contra a Monty. A Monty, que estava ganhando de 14x10, teve chance concreta de finalizar a partida. Mas não conseguiu. Faltou experiência, como a gente pode ver nesse round aí, que eles tentam ir para outro bomb site, faltando pouco tempo. E apressam ali o Hopps de Alpe no Donald, que acaba fazendo crime. Não dá, né, galera? Não dá. Mas foi uma boa performance da Monty, querendo ou não. E foi a equipe que enfrentou o Fluxo na sequência, né, galera? A gente teve mais uma vitória tranquilinha da Monty para cima do Fluxo. Mais uma derrota tranquila? Eu não sei nem o que dizer, galera. Porque o Fluxo dormiu. Pior time disparado do Major. Já tinha falado isso antes. E o nosso pique aqui está cada vez mais certo, né? Inclusive, o pessoal que estava em dúvida entre Fluxo, Demon Goals, Greyhound, Complexity. O único que não ganhou foi o Fluxo. Então, né, a gente está vivo ainda. O Ishtes acaba ganhando esse clutch para finalizar. O Boros quase faz o Ace, né, galera? Mas a gente vai comentando aí na sequência. A gente teve a partida da Demon Goals contra a G2. Uma partida em que a G2 ganhou de 16 a 11. Então, aqui foi uma sequência bizarra de TR na Inferno. Também aconteceu essa sequência contra a Complexity mais tarde, que eles dois se enfrentaram. Então, a G2 de TR na Inferno é um time perigoso. Dá para a gente sentir isso. E o Monezy fez o primeiro Ace do Major de Paris. É dele. Vamos dar uma conferida aí. G2 que está no 2-0, tá, galera? Eu estou mostrando as partidas por ordem aqui também, só para deixar claro para vocês. A primeira é de todo mundo e depois a sequência da segunda rodada, beleza? Toma! Se eu não me engano, é aqui com a Deagle, né? Você está doido, velho. Mas também, é o posicionamento que ajuda, né, galera? O Monezy em cima da fonte ali, tira aquele ângulo que o cara está acostumado. Tudo influencia no CS, tudo. Tivemos Complexity contra a Gamer Legion, uma partida que, mano, é o ruim contra o pior, basicamente. E a Complexity saiu superior, né? A gente teve um half insano deles aí de 13 a 2. Mas, mesmo assim, a Gamer Legion tentou buscar a partida e, no final das contas, acabou 16 a 11 para a Complexity. Já garantindo sua primeira vitória, né? E eu realmente não entendo como que alguma galera colocou a Gamer Legion avançando, viu? Bizarro, na minha opinião, mas beleza. Vamos dar uma conferida aí. No Houser, fazendo crime, né? O cara jogando bem aí, o Houser. Essa partida aqui. E aí, já falo para vocês, o nosso pick 3-0 caiu aqui. Porém, eu fui safado. Mas eu fui safado botando o que dava na hora. E o que deu na hora para colocar foi a NiP. No momento que acaba essa partida aqui, galera, a gente tem ainda liberado os picks lá dentro do CS. A Valve esqueceu de bloquear. E aí, eu fui lá e troquei a Forza pela NiP, que ainda não tinha jogado. A NiP ganhou a primeira partida, porém, perdeu a segunda. Então, eu acabei errando da mesma forma. Mas, né galera, a gente não coloca favorito, então é meio que esperado errar o 3-0 mesmo. Se acerta, cara, é sorte total. Beleza? Tanto que eu falei para vocês durante o vídeo, né? Que se eu fosse escolher uma equipe realmente para colocar 3-0, seria Fez de G2 e Ence. Três equipes que estão no 2-0 e com grande possibilidade de pegar o 3-0. Só para deixar bem claro. Então, a Forza entregou essa partida aqui. Entregou entregado mesmo, galera, porque virou 12x3 para eles de CT. E a Grey Round virou a partida, mano. 16x14. Como assim, Forza? E eles entregaram vários rounds. A gente nem está vendo todos aqui, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas foi muito round entregado da Forza. Inclusive, esse último aí que iria para o Overtime, né? Não tem para que os caras continuarem aparecendo ali, né galera? Que loucura, velho. Desnecessário. É só isso. E o Zorti aqui também jogou muito mal, viu? Se liga. Ó, pegou a primeira kill. Beleza, por que ele não cravou, cara? E aí, ó, fica no meio do nada, cravado para aqui e ali. O cara nem clicou. Por que você está mirando lá do outro inferno, meu amigo? Aí o cara apareceu, errou o flick. Tentou dar o flick para quê? Mira no cara, velho. O cara está agachadinho, todo torto, meu amigo. Abrindo da direita para a esquerda, se tem vantagem. Enfim. É foda, galera. É foda, viu? Estou pensando no que falar, cara. Eu não duvido que a Liquid consiga reverter a situação dela. Está 0-2. Apex, por outro lado, está 2-0. Deu a chance e a sorte, né? De pegar a greyhound na segunda partida. Acabou ganhando de 16 a 0, inclusive. Mas a gente vai ver isso ainda. Essa partida aqui, em específico, foi uma partida que começou muito bem para a Apex. A Liquid buscou uma partida equilibrada, né, galera? Terminou 16 a 12. E com essa derrota, a Liquid acabou tendo que enfrentar a Force, que não era um adversário fraco. Então, galera, vacilo da Liquid, né? Enfim. Mas eu acho que eles podem reverter. Porém, é exatamente por isso que eu não deixei o pique deles no meu pique, né? Que não tinha sentido nenhum, né, galera? Botar na minha pica, pô. Aí não pode. A Liquid não estava legal, mano. E está mostrando que não está bem mesmo. Vamos lá. Mouse contra a Nip. Nip conseguiu ganhar essa partida aqui. A Mouse, inclusive, está no 0-2. Eu não esperava por isso também. Mas, da mesma forma, no RMR, eles também estavam 0-2 lá. E conseguiram se classificar. Ganhando da Virtus.pro, um time forte. Ganhando da Phase, outro time forte. Então, a Mouse, ela tem potencial. E agora a gente vai ter as MD3 com eles. Vamos torcer aí que dê tudo certo. Também, se não der, os nossos piques estão bem tranquilos de qualquer forma, né, galera? Principalmente pelo fluxo, que vai acabar sendo 0-3 no final das contas, já que vai enfrentar a Liquid, tá? Mas vamos lá. Cara, o Rez jogou muito bem no sound, né? O Xerxa. Toma. O Rez está encaixando o headshot por headshot. Ele está fazendo um jogo que nós precisamos. Torsi em um clube. Caralho? Olha que safado. Mano, olha que safado esse Rez, velho. Eu vou esconder no fogo. Eu amo isso. Você sabe quem você está contra. Você sabe o que o Gunny está comendo. E aí, Torsi? Ele não viu a cabeça. Ele não viu a cabeça, mano. Apareceu. Ele não viu. Mas o Torsi deu... Mano, vacilou nesse round, hein? Vacilou. Tivemos aqui também a primeira Anubis do Major, né, galera? É essa aqui, ó. Esse contra o OG, sem chance alguma para o OG ganhar essa partida, terminou 16x6, galera. Mas, enfim, no jogo da Nip, antes foi 16x9 para a Nip, tá, na Mirage. Jogaram super bem. A Nip que, aparentemente, não foi só o momento do RMA. Eles não estão mal, não. Então, quem colocou eles, beleza, está ok. Porque provavelmente a gente vai ter aí uma classificação deles para a próxima fase. Pode não acontecer também, mas eu acredito que vai acontecer sim. Vamos ver a sequência, né? Vai ter umas partidas aí pegadas, velho. Agora, quem colocou Nip e Liquid junto, aí já está mais perigoso, viu? Dicha comigo. 4 kills do rapaz, hein? Estava no 2x4, velho. Da hora, da hora. A partida em questão que eu falei para vocês aqui, Complex contra G2. A Cole faz 8x7 de TR. Se eu não me engano, eles ganham o Pistol, fica 9x7. E aí, depois, a G2 simplesmente atropela o resto. Aliás, eles não ganham o Pistol, não, galera. Estou falando besteira. Eles ganham um round aleatório armado. Olha o Houserk. Caralho, Houserk! Você está brabo. E agora está ganho, né? Contra o Hooksy. Com todo respeito ao Hooksy, né, mano? Mas é um jogador meia boca, velho. Que bom que ele é em game leader, né? Aí dá para compensar, quem sabe? Tomara. Como é que isso vai ir para o clear? Isso é um trabalho maravilhoso de Houserk, sempre imprensivo! Viu só a pontinha? Só o cano, só a ponta do cano. Que delícia. Um pouco mais, porque nós poderíamos... Passar o Houserk! 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 Nossa, mas não cegou ninguém, velho. Cara, essa bang aí foi horrível, mano. Com todo respeito, velho, mas não cegou ninguém, cara. Os dois, cara, estavam ainda cruzados, mano. Tipo, se não cegou, realmente foi muito ruim, velho. Caralho, velho. Monesi, 4 kills. Temos replay. E isso foi apenas um match de morte no meio, não foi? Ah, tá. Então, ó, eu vou... Eu vou... Dar... A chance da dúvida aí para o JT, porque os caras estavam meio que de lado, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, galera. Tivemos, então, né, continuando a segunda rodada, a Pen contra a FaZe. Partida quentinha ganha a primeira e... Estado ali com aquele 1-0, né? Mano. Difícil, né, velho? A FaZe... A Pen deu azar, mano. Pegar a FaZe logo de cara, aí caiu uma nã aqui ainda, que não é um mapa ruim da Pen, mas também é um mapa bom da FaZe. Então é brabo. Mas é a Pen que escolheu, né, também. Porque em MD1 você meio que escolhe o mapa, mano. Sempre que tem três bans, pô. Então não dá para reclamar. Mas enfim, esse jogo aqui, a gente teve aí a Pen sempre buscando o jogo, sempre buscando o placar. Porque a FaZe no CT aí, por exemplo, chegou a abrir 13x7, cara. Parecia que ia atropelar, atropeladão mesmo. E no final das contas, acabou 16x12 o jogo. Então a Pen até tentou ganhar a partida, fazer um comeback. E esse clipe do Rops, meu amigo, que coisa mais linda, velho. Ó. Provavelmente o clipe mais bonito que a gente tem hoje, viu? Que coisa linda esses tapinhas de USP, mano. Aquele controle, né, aquela calma. Coisa mais linda. Uh! Rops! Caralho, foi para o Clutch ainda, velho. Não dá nem... Mano, não é culpa dos caras da Pen, né, velho. Por mais que o Rops tenha feito barulho ali no fogo, no finalzinho da escada, não dá tempo de passar a cal para o outro, velho. Para ter aquele cover, né. Mas enfim. A fatídica partida 16x0. Eu não fui atrás ainda, mas eu prometo que eu vou. Mas eu acredito que esse seja o primeiro 16x0 da história dos Majors. E quem sabe o único, né, galera. Provavelmente vai ser o único. Então é interessante, né. A história sendo feita no último Major disponível no game. Engraçado demais, velho. Mas... Se você souber de algum 16x0 que foi em Major, manda aí nos comentários que eu realmente não me lembro, mano. E eu assisti, acompanhei todos desde 2014. Então... Eu perdi dois Majors. Pode ser que nesses dois tenha rolado um 16x0. Mas dos outros eu realmente não me lembro. Tivemos Nip contra a Ence. A minha safadeza, eu pensei que poderia estar bom aqui, né. Porque a Nip até foi bem contra a Ence aqui na Vertigo. Acabou terminando 16x9 para a Ence. Só que... O lado CT da Ence foi muito forte para a Nip. Ou o TR da Nip foi muito fraco para o CT da Ence. Enfim, galera. Enfim, galera. Bicha comigo mais uma vez. Ele chegou para o Major, hein. Chegou para o Major. Um contra três aí. Limpô, velho. Limpíssimo. E agora puxando junto com o Flasco. Mas não tem coisa pronta. Ainda permitiu de reposicionar. Ah, o Snap se derrubou na mapa. Como que o Snap se matou, velho? Ele se derrubou em um early grave. Por que o Config estava atravessando o Smoke, mano? Eu realmente esperava que ele coloquei alguns shots. Porque, bom, não. Ele está ido. O Nerds não tem a saúde por isso. Eu não tenho certeza de que ele estava com as pistolas, Chad. Eu nem vi onde ele estava, velho. Preciso de 16. Justo assim. E isso pode ser suficiente para fazer isso, certo? Eu falei sobre, você sabe, quando o Snap se derrubou. Ele está nervoso. Ele não está gostando da coisa, não. Eu vou te dizer, ele foi framed por um monte de tempo. Ganhou o segundo piso ainda. Olha o Snap se derrubou em um segundo ponto. Olha o Face Palme. Meu Deus, Snap. Não pode, cara. Não pode, não pode. Outra fatídica partida. A gente esperava que o Fluxo já estivesse acordado aqui. Eu não esperava. Mas quem sabe vocês esperavam? Não sei. Mas continuou dormindo. Monte. Espanco total. 16x8. Virou 12x13 CT. Começa pelas entregadas, né, mano? Olha esse round aí, velho. 12x4 na metade. É triste de ver esse fluxo jogar, viu? Oh, é o Waro 2K. Pra quê, velho? Oh, você acha que é o Monster Play? É só tem que ser Woody. Meu Deus do céu, velho. Está sendo muito mal jogado, cara. Gente, que coisa horrível isso. Meu Deus do céu, velho. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula esse round, galera. Pelo amor de Deus, o cara acabou de matar o maluco no cimento. Tem dois vivos dentro do Bombay ainda. Eles plantam pro céu. Custa alguém ou os dois ir pro sem saída ou pro céu e jogar no tempo da C4? É impossível fazer isso? Se o cara tava no c... Matou... Mano, matou aqui, ó. Ó. Ó, galera. Ó. Ó. Matou aqui. Matou aqui. Por que que os caras não plantou pro céu e foi pro céu? Por quê? É burrice, mano. Como é que é profissional, velho? Decisão burra. Meu Deus do céu, velho. Graças a Deus, né? Porque aí dá pra gente colocar 0-3 fácil. Jesus Cristo, velho. Cara, mano... Tem cabimento, velho. Aí foram marotados. Não tem culpa nenhuma. O Krasnal faz o crime mesmo. Ele marotou. Marotou bonito. Tinha o cara beitando pra ele ali no tóxico. No momento que o cara morre, já era, mano. Ninguém vai dar clear. Você precisa de um multi-kill, provavelmente. Mas enfim, galera. Oh, ele tá lá. Eu precisava dar esse desabafo aqui. Tecno! Segundo o Ace do Major. E foi bonito também, hein? Justo assim. Mas é apelão, né? O Hopps, tipo, tava meio sozinho ainda. O do Hopps foi mais clean, mais artístico. O lance dele. Mas esse aqui foi um Ace. É. Ó, Tecno. Pra mim, você ganhou o dia aqui, velho. Melhor clipe que a gente viu. É. A beretinha no pistol é forte. Esse jogo, no final das contas aqui... Pô, ainda tem esse lance do Acor aqui, galera. Mas foi entregado na The Mongols. Esse jogo aí quebrou o sonho da galera, né, mano? A Gamer Legion tá ferrando o pessoal. Já viram isso? Perdeu pra Complex. Perdeu pra The Mongols. Você tá doido. Imagina se pegasse o Flux. Você ia perder pro Flux também, velho. Pelo clipe do Acor. Mas, né... The Mongols deixou, né? Deu aquela deixadinha. Deu aquela deixadinha. Mas, no final das contas, fecharam no round seguinte. 16 a 11 aqui, gente. Caralho, me estressei com o Flux, mano. Deixa eu tomar uma água aqui, velho. Eu vou ter que dar risada nesse clipe aí. Foi engraçado isso aí também, mano. Olha o jeito que os caras ganham o round, gente. Matou um na HE. Pegou mais uma kill. Ninguém deu cover. Aí sai correndo no meio do nada. O pessoal tá cego. Passa a lambida. E digo mais, se o Tecno não mata o Isaac ali... Ele ia ser fatiado também, velho. Ia ser fatiado também. E pra fechar o dia, tivemos Forze contra Liquid. Um jogo aí que muita gente tava torcendo demais pra Liquid. Até porque teve muita gente que colocou eles pra avançar, né, galera? Só que eles estão no 0-2. E... Pô... A gente tem várias equipes aí em situação delicada. Equipes que... Boa parte da galera colocou pra avançar. Liquid, mouse, etc. Que lance do Zorte, hein, mano? Ele tem uma cara de psicopata, gente. Parece o Billy Russo lá do The Punisher. Mas a bomba em si mesmo já está no ponto de vista de half-way. Do justiceiro? Ele tá doido, mano. Mano, olha... Cara... 31 kills, galera. Pra trazer a vitória mesmo. E pra fechar aqui, a gente teve mouse contra o G. Aquela partida ali terminou os indicadores pra Forze. E, sinceramente, galera, parecia que a Liquid ia acabar ganhando fácil na segunda metade, quando eles foram pra CT na NUC. Porque a Forze não tava achando resposta. Mas, no final das contas, ali... Né? O Zorte acabou trazendo o jogo pra eles. Aqui tivemos mouse contra o G. O Frozen ganhando aqui um clutch logo no início da partida. A gente já imagina que, quem sabe... Né? A mouse, quem sabe... Quem sabe poderia sair com a vitória. Mas o Dexter... Grande Dexter, né? Tava aí pra fazer o crime também, galera. Como que ele vai ganhar esse clutch aqui? Eu tava assistindo o jogo da Liquid. Então, eu não vi isso aqui, galera. Só tô trazendo pra vocês aqui pra completar. Beleza. Puxou o M4, fez o correto. Mas ele tá com muito pouco tempo, véi. Mano, mas que porra é essa, véi? Por que que saiu três caras pulando ao mesmo tempo? Gente! Meu Deus, mano. A gente tá no Major de CSGO. Que... Que isso, cara? Galera, eu vou falar uma coisa só aqui pra vocês. Eu vou até botar... Mano. Mano. Vou falar um negócio aqui pra vocês, gente. Gente, não tem cabimento algum três jogadores pularem ao mesmo tempo de uma Smoke. Eu entendo que eles querem simplesmente matar ele e ficar com o máximo de armas possível e sair correndo pra não ser morrendo... Não morrer na explosão e tudo mais. Mas, galera, se um só sai da Smoke e o outro fica varando, pô, o Dexter não vai estar defusando, vai matar o cara que saiu da Smoke, porque é uma kill fácil pra ele. Mas, beleza. Assim você ganha mais quatro segundos, porque até o Dexter clicar mais uma vez é mais um segundo, né? Que ele chegou na C4. Clicou, o outro que tá ali dentro, os outros dois, na verdade. Um escolhe, ó. Agora vai você. Espera três segundos do clique, pula mais um. Pô, não vai estar defusando. Mata mais um o Dexter. Vai clicar novamente. Mais quatro segundos. Ele não tinha todo esse tempo, galera. Já tava ali. Quando ele clicou a primeira vez na C4, tava faltando o quê? Quinze segundos pra explodir a porra da C4, véi? Mano, que jogada burra, véi. Não dá pra entender, mano. É pra ser os melhores do mundo. A gente tá vendo uma porcaria dessa. Eu tô revoltado, véi. Eu tô revoltado. Eu tô revoltado. Eu vou... Mano, mano, sem cabimento, véi. Sem cabimento. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficaram as partidas de amanhã, então. Terça-feira, seis e meia da manhã, temos Complex contra Pain e Greyhound contra Demon Gulls. Essas duas partidas serão em MD1, assim como Forze contra Monte e Nip contra OG. Então, quem perder aqui ainda não vai estar eliminado, mas quem ganhar já vai estar numa situação bem confortável pra uma possível classificação pra próxima fase. Então, a Pain, mano, deu sorte pra caramba. Pegou a Cole. Vai ganhar, eu tenho certeza disso. Vai ficar no 2-1 e a gente vai ter um bom resultado. Greyhound contra Demon Gulls. Pelos resultados recentes, a Greyhound deve ganhar deles. Mas é um jogo super equilibrado. Qualquer coisa pode acontecer. Forze contra Monte. Se enfrentaram no RMR. A Monte acabou ganhando. Mas também vai ser um jogo super equilibrado, na minha opinião. Nip contra OG, mais uma partida que a gente não tem como definir o que acontece. Eu vou torcer pra OG simplesmente pelo fato de que coloquei eles passando. Então, aqui, OG, Monte e Pain pra mim. Ganhando, praticamente, a gente finaliza essa primeira fase com chave de ouro, galera. Por que isso? Porque depois, às 9h30 da matina, a gente tem duas MD3. Valendo a classificação pra próxima fase. É esse contra a Faze, que quem ganhar não importa, a gente colocou os dois passando. E temos G2 contra a Apex. Provavelmente, a G2 vai ganhar essa partida também. Pode acontecer uma zebra, com certeza, mas acredito que a G2 ganhe sim. E depois, a 1h30, galera. E com isso, a G2 ganhando, a gente finaliza também mais uma equipe passando pra próxima fase. A gente acerta dois. E aí, mais tarde, temos a 1h30 da tarde. Fluxo contra Liquid. E a Liquid vai ganhar essa partida. Eu não tenho nem dúvida disso, galera. No máximo, vai ser um 2x1 pra Liquid. Eu não vejo mundo algum deles perdendo, sendo bem honesto com vocês. O Fluxo é o pior time disparado desse Major aqui. Então, a gente vai acertar o 0-3 também. Com isso, amanhã, a gente tem três acertos garantidos. E a Maus enfrenta a Gamer Legion. Que, pelo que deu pra perceber, a Gamer Legion também é um time super fraco. Perdeu pra duas equipes inferiores, né? No papel, pelo menos. A Maus, já por outro lado, enfrentaram equipes fortes, né? Foi no caso da NIP e a OG, galera. Então, não foi um caminho fácil pra Maus também. Mas, enfim. O formato não se importa com isso. Acredito que a Maus ganhe e a Liquid ganhe. Então, galera. Panorama final. A gente tem, quem sabe, já no final do dia, confrontos diretos pro 2-1. Pras partidas da quarta-feira. Pra quarta rodada. Que já nos garantem os cinco acertos. Eu tô bem tranquilo aqui. E, provavelmente, a gente vai acertar até mesmo seis ou sete times ali no nosso pick. Então, quem seguiu, tá de boa também. E é basicamente isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido aqui mais esse conteúdo, galera. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Que é muito importante pra apoiar todo o conteúdo. E vire membro. Virando membro, você ganha algumas recompensas. E ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. Beleza? Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. E até mais.